Será que teremos uma vacina 100% brasileira contra o Covid-19? E as universidades em nosso país possuem tecnologia para combater o vírus? Eu sou o professor Marcos Fachovics e hoje iremos tratar sobre esses assuntos. As universidades públicas brasileiras são as que mais registram pedidos de patentes de inovação tecnológica no país. Isso segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Muitas dessas tecnologias são necessárias para o enfrentamento do Covid-19 e já possuem alguma forma de proteção de propriedade intelectual. Segundo dados do INPI, existem mais de 332 pedidos de patentes concedidas ou pedidos de patentes ainda pendentes de análise, ou seja, uma expectativa de direito. Da mesma forma, a proteção de softwares, de ventiladores mecânicos, de desenhos industriais, de respiradores, todos relacionados ao combate ao Covid-19. Também é importante que, além de superar as barreiras de patentes, no caso do Covid-19, outra prioridade é expandir o acesso à capacidade de produção, à ampliação da concorrência mundial dos insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. O Brasil depende da importação da IFA, desses insumos para a produção das vacinas. Assim, é necessário superar as barreiras de patentes dos países produtores dos principais insumos na área da saúde, notadamente a Índia e a China. No caso, em particular, das vacinas, em que há grande concentração de patentes relacionadas e já depositadas em muitos países do mundo, conforme um estudo da Abifina. E o custo disso tudo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, criou um consórcio mundial para garantir a vacina contra o novo coronavírus, o Covid-19, por um preço acessível aos diversos países. E nesse sentido, o valor aproximado seria de 10 dólares por dose. Assim, se houver uma escala global de produção, haverá mais rapidamente a possibilidade de que todos que necessitam do tratamento das vacinas no mundo possam acessar de forma equitativa. No Brasil, atualmente, a vacina é produzida pelo Instituto Butantan, da USP, e também pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com insumos externos, por meios de contratos com empresas farmacêuticas estrangeiras. No caso do Butantan, a relação de produção de vacina se dá com a farmacêutica chinesa, a Sinovac, com a Coronavac. E, na Fiocruz, a produção da vacina se dá com um contrato com a Oxford-AstraZeneca, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, a Biomanguinhos, da Fiocruz. Esta é a realidade de muitos dos insumos necessários para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Mas, podemos pensar numa vacina brasileira? Isso seria possível? A vacina está sendo desenvolvida na Universidade Federal do Paraná contra a Covid-19 e que deve encerrar as fases de testes pré-clínicos até o final de 2021. Os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estimam que até 2022 o imunizante possa ser disponibilizado para a população em geral, caso seja aprovada os seus testes pré-clínicos e clínicos. A vacina usa insumos nacionais e tem tecnologia de produção 100% desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná, frutos de pesquisas realizadas com biopolímeros, biodegradáveis e com partes específicas de proteínas virais. O outro ponto positivo é o custo da produção. De acordo com os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, hoje são gastos menos de um dólar para fabricar cada dose de vacina. Assim, a vacina da UFPR é uma vacina de baixíssimo custo e que pode dar, no futuro, condições para uma soberania tecnológica nacional que hoje depende do IFA, Ingrediente Farmaco Ativo da Índia e da China. Faça inscrição no nosso canal e fique atualizado sobre as questões relativas à propriedade intelectual e o combate ao Covid-19.